Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a primeira aula, primeiro resumo de aula da disciplina Nutrição Aplicada ao Esporte do Instituto de Ensino Superior da Grande Florianópolis. Sou o professor Moacir e vamos falar sobre a nutrição aplicada ao exercício, uma introdução a ela. O que significa nutrição aplicada ao exercício? Hoje, a literatura mostra, ou seja, até mesmo as pessoas, num senso comum, acreditam que a nutrição aplicada ao esporte, ao exercício, está vinculada apenas a suplementos alimentares. E não, está relacionada a toda a questão dos macronutrientes pré-dispostos para a prática esportiva específica, ou seja, proteínas, carboidratos e gorduras, os micronutrientes e a hidratação, os micronutrientes, sais minerais e também as vitaminas, que estão relacionadas com o desempenho, a hidratação, que é muito importante para manter o atleta em condições adequadas para que continue praticando a sua modalidade esportiva no seu momento, e também a suplementação esportiva. A suplementação esportiva, hoje, na atualidade, está ganhando muitas repercussões diferenciadas apenas comparadas ao esporte. Por quê? A suplementação também é interessante em situações adversas do corpo, como, por exemplo, na doença. Ora, pense, por exemplo, num paciente com câncer. Pense numa pessoa que acabou de ser submetida a uma cirurgia, está com déficit calórico, por exemplo, e precisa manter a sua massa muscular. Então, a suplementação entra também em situações em que o corpo está em adversidade, não só mais para o esporte, para o exercício, mas também a suplementação é uma boa estratégia, porque a suplementação esportiva está relacionada com a sinalização, tanto antes, quanto durante, quanto após a prática esportiva ou ao exercício físico. Em relação aos macronutrientes, como o próprio nome diz, macronutrientes, são grandes nutrientes. Entre eles, nós temos carboidratos, gorduras e proteínas. Todos os três são valiosíssimos para a nossa dieta e valiosíssimos para a funcionalidade do corpo. O que vai diferenciar é a prática, é o modelo, é o tipo de exercício ou de esporte que você pratica. Nós temos diferenças, por exemplo, para quem pratica treinamento de força e para quem pratica, por exemplo, maratona, em relação à composição desses macronutrientes. Então, os três são importantes e se modificam o tempo todo de acordo com a necessidade esportiva. Ok? Bom, vamos começar falando sobre os carboidratos. Os carboidratos são as principais fontes de energia, é como se fosse o combustível do corpo humano. O carboidrato recebe essa fórmula CH2O e esse N significa a quantidade de átomos de carbono que possui na fórmula. Ou seja, em torno de 3 a 7 átomos de carbono. Essa é a fórmula básica do carboidrato. A glicose, por exemplo, possui a fórmula de C6H12O6, que nada mais é do que 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Quanto mais carboidratos na composição, mais interessante é esse carboidrato. Quanto mais carbonos na composição, mais interessante é esse carboidrato. Principalmente para os nutricionistas. Por isso, o carboidrato é considerado fonte essencial de energia e é interessante que ele tenha sempre na sua dieta em situações normais. Ok? Salvo algumas exceções. Bom, vamos falar então sobre os tipos de carboidratos, ou seja, como os carboidratos são divididos. Os carboidratos possuem os nomenclaturas diferentes, como por exemplo os monossacarídeos. Os monossacarídeos é um tipo de carboidrato que também é conhecido como açúcar simples, ou açúcar do sangue muitas vezes. E entre os principais estão a glicose, estão também a frutose, que é conhecida geralmente pelas frutas e pelo mel, encontrada nesses alimentos. E nós também temos a galactose, que é um dos componentes do açúcar do leite, encontrado nas glândulas mamárias de animais mamíferos, como por exemplo o ser humano. Então os monossacarídeos possuem apenas uma molécula de glicose em sua composição. Agora, os disacarídeos, como o próprio nome diz, dis, são dois, duas moléculas de carboidratos em sua composição. Então, por exemplo, a sacarose, a sacarose que é um disacarídeo, nada mais é do que a glicose mais a frutose, e é a mais comum na dieta. A sacarose contribui para cerca de 25% da gestão energética, por exemplo, nos Estados Unidos. E é encontrado nos carboidratos, como por exemplo, beterraba, cama de açúcar, açúcar mascavo, enfim, em outros alimentos. Já a lactose, que também é um disacarídeo, nada mais é do que a glicose mais a galactose, e é encontrada naturalmente apenas no leite, chamado do açúcar, do leite. Esse disacarídeo, ele já não é tão doce, ele é menos doce do que a sacarose, por exemplo. Mas a lactose é interessante salientar, que ela pode ser, por exemplo, processada artificialmente. Outro disacarídeo bastante importante é a maltose, que é a composição, por exemplo, de glicose mais glicose, encontrada na cerveja, encontrada nos cereais, encontrada nos segmentos germinados. A maltose tem apenas uma pequena contribuição para o teor de carboidratos nas dietas, mas é um disacarídeo bastante importante. E nós temos os polissacarídeos, como o nome diz, polis, vários, várias moléculas de glicose na sua composição. Em termos de polissacarídeos, o mais comum que nós temos no animal, e o ser humano, lembrando que é o animal, é o glicogênio muscular, encontrado no amido, também nos vegetais. E o glicogênio muscular não mais é do que a formação de diversas moléculas de glicose, e estocada principalmente no corpo animal. Agora, é interessante falar que esse polissacarídeo, o glicogênio, é muito importante quando a gente fala de exercício físico. Tá certo, pessoal? Quando a gente fala de exercício físico, o glicogênio muscular, por exemplo, ele é armazenado em torno de 500 gramas no corpo humano. O glicogênio muscular, por exemplo, é responsável em torno de 1500 calorias no corpo humano. O glicogênio hepático, relacionado a 320 calorias. O glicogênio sanguíneo e outros líquidos corporais, a glicose sanguínea, no caso, é responsável apenas por 80 calorias, pensando no indivíduo normal. E olha só que interessante, o glicogênio também está relacionado com a treinabilidade. Então, falando de exercício físico, o músculo que não é treinado, ele é capaz de estocar em torno de 13 gramas de glicogênio por 100 gramas de músculo. Um músculo treinado pode armazenar quase o triplo, ou seja, 32 gramas de glicogênio por 100 gramas de músculo treinado. Agora, um músculo com carboidrato estocado, quando você tem uma supercompensação de carboidratos, pode chegar até 40 gramas de carboidrato por 100 gramas de músculo, ou seja, de glicogênio muscular. Então, é fato que o carboidrato mais interessante quando a gente pensa em exercícios físicos é o glicogênio muscular, mas os outros também têm suas importâncias, principalmente quando nós pensamos em antes, durante e depois do exercício. Então, é importante salientar essa fundamentalidade dos carboidratos. Certo? Monossacarídeos, apenas uma molécula de glicose. Disacarídeos, duas moléculas de glicose. E polissacarídeos, diversas moléculas de glicose. E aí? É interessante falar também que tudo isso modifica o que nós chamamos de índice glicêmico do carboidrato. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas e também como que se relaciona a ingestão de carboidrato para o exercício físico e para o esporte. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o índice glicêmico e a relação do carboidrato para o exercício físico. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, anotem, tragam suas dúvidas, sanem suas dúvidas e até a próxima aula. Um abraço e obrigado pela atenção.